Eu Tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô! SON HA NORTE Música Eu sou da zona norte O nosso lema é independência ou morte Pois morra atrás dos seus princípios agora Faça a frente com sua pressão, sua lora Não deixe que te encoste contra a parede Mostre que você tem seis de mudança Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, berço da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só de agassar Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, berço da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só de agassar Vila Isabel, só de agassar Vila Isabel, a voz mais forte tá no lado pobre Tá na zona norte Eu só preciso saber Que não dependemos deles Que o meu trabalho eu mesmo posso fazer Nem que me paguem Nem que me pagarem A maior nota que eu não me fez Não me renderei Seguirei na roça daquele que me fez Seguirei os meus ancestrais Mas dos meus pais Mas dos pais, dos meus pais Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, berço da música popular Vila Isabel, toda zona norte Vila Isabel, só de agassar Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, berço da música popular Vila Isabel, toda ampla norte Vila Isabel, só de agassar Mel, 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 mel Aqui tem onde ficar, de olho onde sou daquilo Posto indigo amigo, atividade não é grilo Ainda querem imitar o meu estilo Estilo, braço forte em meio Aos bandidos fatados, engravatados Ainda querem piremar O que eu tenho, ainda querem me roubar O meu talento, eu não consegui, não vou conseguir Filho Isabel Filho Isabel, berço da música popular Filho Isabel, morro do macaco Filho Isabel, só dá de assade Filho Isabel, venha daqui lá, não bate lá Filho Isabel, berço, berço Filho Isabel Morro do macaco 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 Filho Isabel Filho Isabel Filho Isabel Filho Isabel Filho Isabel Filho Isabel Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri